Salve, salve galera, boa tarde, eu sou Marcel, instrutor de paraquedismo, estamos aqui em Boituva, no centro nacional de paraquedismo, sabadão aqui na queda livre, e agora é hora de jogá-lo de mila do avião, e aí menina, tudo bem? Tudo bem? Conta aí, primeiro salto, primeiro salto, está muito nervosa ou não? Acho que ainda não caiu, é? Deixa eu ver a mão, deixa eu ver a mão, está tremendo um pouco, está tranquilo, tem que tremer mais lá em cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho 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 Nossa, acho que eu nunca vivi nenhuma experiência tão boa, foi ótimo. Foi legal? Quero ir de novo. Tá recomendado então? Super recomendado. Presentado. Parabéns. Obrigada. E bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Obrigada. Isso aí galera, faz igual essa maluca, vem saltar em Boituva com a queda livre. Vem! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim. Muita adrenalina pra mim.